Você pode mudar a rotina Pode mudar de atitude Mudar renova a energia Traz vida nova Mudar é bom e faz bem Os iogurts Betânia, que tem a qualidade do leite número 1 no Nordeste, mudaram por dentro e por fora Agora estão com nova fórmula Mais cremosos, mais gostosos e com novas embalagens Mude com a gente Betânia, é bom e faz bem